Música Da emissora, ela tem uma frequência, nessa frequência ela vai pagar o aluguel para se manter esse número. É isso que o UOL conseguiu lutar com a versão gratuita. Que bom. Quero agradecer ao professor Eduardo Zendana, a disciplina MATE 220, Empreendedores em Informática. Ok, vamos começar a apresentação. Essa apresentação vai para o YouTube. Um grande abraço. Assista o desenho educacional. O aplicativo Rádio Extrema foi criado pelo motivo de facilitar a comunicação internacional por frequência soberana virtual conectada à internet. Simples fato de comunicar as notícias, entretenimento, podcast, previsão do tempo e etc. Na versão 2.5, terá a programação gravada da emissora pelo simples fato do ser humano estiver viajando na BR, viando, navio, até chegar seu destino e ter sua conexão de internet de volta em uma determinada cidade ou país. Ter uma programação de 12 horas gravada automática fazendo o máximo porque o arquivo de mídia seja pequeno, sem prejudicar e acabar com 3G, 4G e 5G das pessoas. Quando haver atualizações, quando haver atualizações dos arquivos de gravação, ele ou ela não é obrigado a atualizar. Ele pode desativar as atualizações. O aplicativo tem um verificador de internet e um verificador de servidor. As atualizações serão sempre frequentes apenas nos arquivos de gravação. Agora, uma atualização urgente pode acontecer caso o IP do rádio da emissora esteja fora do ar. Cada usuário do aplicativo terá que ler o que tem nas atualizações pelo Play Store antes de atualizar. Endereços criados pelo loge do Google para apenas conexão e update. Se acontecer a remoção desses endereços, o aplicativo não terá atualizações automáticas que cheguem aos olhos da rua ou a gigante que tenha a consciência. Estou fazendo o aplicativo para o bem. Nessa apresentação aparecerá duas fotos da versão 1.0 e 2.5. A versão 1.0 será descontinuada em 23 de setembro de 2020. Para qualquer emissora, ela terá que ser sortuda para ter um número virtual internacional. E ver se os outros países aceitam e ver se ela merece. Comunicar em qualquer língua, inclusive, que seja de 1 hora ou 30 minutos. Mas o usuário que for viajar para fora ou viaja em longa, seria bom ficar à emissora a pensar bem. Lembrando que não estamos obrigando. A escolha será de cada uma, se ela quiser ou não. E viva a liberdade de expressão e liberdade de escolha. Agora vamos para a aula prática do aplicativo. Vamos à aula prática do aplicativo. Obrigado. 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 Obrigado.